Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, torcedor do Leão, tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. Dá um ajuste aqui e tal. Vamos lá, né? Vamos falar sobre essa derrota do Fortaleza para a equipe do América. O Fortaleza conseguiu fazer aquilo que nenhum outro clube fez até agora no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu para o América, que era o último colocado, tinha apenas um ponto em todos os jogos que disputou. E o Fortaleza foi ao orto e perdeu para a equipe do Coelho. Com alguns problemas que a gente precisa apontar aqui. E acho também que tem algumas ideias que não estão funcionando muito bem nessa equipe do Fortaleza. Até então, a melhor equipe do futebol brasileiro no começo, o melhor ataque do futebol brasileiro até o momento, dentre todas as equipes da Série A. Uma equipe que estava goleando, estava jogando de forma brilhante em algumas partidas. De uma hora para outra parou de jogar bola. Não estava conseguindo mais jogar. E é muito curioso que isso comece a acontecer no momento em que o Voeira começa a mexer no elenco e colocar em campo equipes alternativas, pensando também em dosar o elenco para outras competições. Acho que a Gota d'Água, como já falei em outro momento aqui, foi a partida contra o Palmeiras em que ele praticamente inventa uma escalação inédita. Cometeu erros enormes, não somente na escalação, como também na não mudança da equipe ali no intervalo. Ele volta a campo com o mesmo time. E aí, jogadores que não atuaram, alguns jogadores que não atuaram contra a equipe do Palmeiras, foram a campo hoje como titulares, no caso do Caleb, por exemplo, também o Tomás Pochettino. E tampouco esses jogadores conseguiram jogar. Aquela questão, você descansa o jogador e de repente ele volta para outro jogo e não consegue jogar bem. Adiantou descansar o jogador? O Moisés, que também não atuou naquela partida, hoje também não conseguiu ter ali um bom desempenho. Na minha opinião, não foi um dos piores do Fortaleza, não. Acho até que foi um dos jogadores ali que poderia ser mantido na equipe por mais tempo. Se o Vojura errou nas substituições, acho que ele errou em retirar o Moisés, que embora não estivesse jogando muito bem, não dá para você pensar, por exemplo, não dá, gente. O Guilherme não pode, gente. O Moisés jogando mal, ele tem que ser mantido se o cara para entrar no lugar dele for, por exemplo, o Guilherme. Entrou muito mal também, mas também o Pikachu, que entrou no lugar do Caleb, também entrou muito mal. O Pikachu também não está no momento legal. Jogou nada contra o Palmeiras e jogou nada também agora contra o América. Então o desempenho individual do jogador, isso foi muito abaixo. O Luceiro, Gatito Luceiro, também não foi muito bem, mas é um jogador que precisa muito que esse jogo chegue nele. Além disso, o Luceiro é um jogador que depois que ele volta de lesão, ele demora um pouquinho para pegar ritmo de jogo. Só que o ritmo de jogo ele pega justamente jogando. Isso acontece sempre na carreira do jogador, sempre aconteceu isso. Quando ele vem de lesão, ele não se recupera, por exemplo, ficando no banco, treinando, entrando um pouquinho. Ele só se recupera e ganha seu ritmo de jogo quando ele está atuando. Então eu não entendi por que ele saiu da equipe hoje, não consegui entender por que o Vojura tirou também, tirou esses dois jogadores, tanto o Moisés como o Luceiro. Os jogadores que entraram ali não funcionaram. Claro que o Caleb saiu para dar lugar para o Pikachu, aí tem uma ideia de profundidade que o Vojura gostaria que a equipe ganhasse com o Pikachu, tampouco o Pikachu consegue dar essa profundidade para o Pikachu. Não, um jogador que necessariamente vai ao fundo do campo. Isso espera-se muito do Tinga, que está lamentável. O Tinga realmente está bizarro o que está jogando o Tinga. Não está jogando nada, mas continua a ser bancado como titular do Fortaleza. E aí a gente pergunta, o Dudu está no elenco para quê? Quando ele está lesionado, que ele é de vidro, tocou, quebrou, ele não pode jogar. Mas quando ele está em condição de jogar, por que ele não joga? A outra coisa, o Sebastos, o desempenho do Sebastos hoje foi, dele e do Tinga, lamentáveis o desempenho desses dois jogadores. O Sebastos não está jogando nada, a gente está em uma fase terrível, sabe? E continua a ser bancado no time. E aí a questão, hoje o Chapo esteve no banco, né? Já foi em evolução, digamos assim, o Chapo foi para o banco. Agora, sinceramente, gente, já está vendo, é uma crônica de uma morte anunciada. Já aconteceu isso com outros jogadores. Você lembra daquele zagueiro do Santos, né? Que tinha atuado pelo Náutico, era jogador do Santos, emprestado ao Náutico, chegou ao Fortaleza e do nada foi embora, não recebeu oportunidade, né? Você lembra também do David? Vários jogadores aí que chegam no elenco não é bancado pelo técnico e nada acontece, porque o Voivre não é questionado, evidentemente, pelo departamento de futebol do Fortaleza, o Voivre é tido ali como se fosse um deus, dono de toda a verdade, e o técnico do futebol, por melhor que ele seja, por mais competente que ele seja, ele não pode ser tomado como dono da verdade, ele tem que ser cobrado também. Independente da qualidade dele, independente dos serviços prestados dele para o Fortaleza, ele pode e deve ser cobrado. Acho que tem que ter uma conversa aí muito mais frequente entre os dirigentes e o Voivre para saber o que está acontecendo com esse elenco, né? E também rodar um pouco mais esse elenco. Ora, meu amigo, você quis o Alex Vinícius, né? Foi por causa do Voivre que o Fortaleza não negociou esse jogador. Então você quis o Alex Vinícius. Por que não dá chance para o jogador? Por que você quis o Bernardo Chapo? Foi consultado e aceitou a contratação do Bernardo Chapo. Por que não dá chance para o jogador? Ora, tudo bem. É porque tem jogador no elenco que está jogando muito bem, está jogando muita bola, não dá para atirar. Não é o caso. Não é o caso. O Fortaleza continua com problema defensivo. Os jogadores da primeira linha não estão respondendo. Hoje não responderam. Foram mal de novo, né? Aí você tem jogadores na linha... Olha, a defesa hoje, se você entrasse com o Alex e o Bernardo Chapo hoje, os dois jogadores poderiam não jogar bem. Mas seria muito mais justo, porque era um tipo de jogo contra um adversário fraco que daria, por exemplo, para bancar esses dois jogadores aí. Não. Não joga contra o América. Não entra contra o América. Não entra no jogo prévio a partida contra o Palmeiras. Não vai entrar no outro jogo, porque já é jogo importante da Copa Sul-Americana. E assim vai, né? E aí o jogador começa a ficar... Aí de repente, quando ele entra, gente, aí não joga nada. Aí o torcedor começa a achar que o técnico estava certo, porque o jogador foi a campo e não conseguiu jogar bem. Aí o torcedor se esquece que o jogador é um poço de emoções. Como é que está a autoestima hoje do Bernardo Chapo? Ele, ali do banco de reservas, vendo o que o Sebastos não consegue fazer dentro de campo. Como é que fica a estima do jogador? Ora, esse técnico aqui, ele deve odiar o meu jogo. Eu sou um cara que faço uma saída limpa do fundo, consigo fazer uma saída, saio da primeira linha, construo, carrego a bola, faço lançamentos, faço... Este é o meu futebol. Se o técnico não me coloca para jogar, é porque ele não gosta do meu futebol. Ora, por que ele me contratou, então? Por que esse clube me contratou? Então, ele não gosta do meu futebol. Então, quando o jogador vai a campo, quando ele for a campo, e a bola chegar nele, ele vai pensar em tudo isso. Você pensa que não? Ele vai pensar em tudo isso, ele vai considerar tudo isso. E aí, ele pode ficar indeciso, ele pode ficar confuso, ele com a autoestima baixa, pode perfeitamente ali não jogar absolutamente nada. E essa é, na verdade, a prática com a qual você destrói uma contratação. Olha, é lamentável você olhar para o Fortaleza e ver o Sebastos jogando o que está jogando. E você vê o Alex, gente. O que o Alex jogou era o Voltaço, foi um absurdo. E o próprio Berardo Chapa, que também foi um dos melhores jogadores da Série B, gente. Um dos melhores. Eu não consigo entender o que está acontecendo no Fortaleza. Os jogadores que entraram, parece que entraram ali com sono, né? Parece que estavam ali dormindo no banco de reservas. Entraram com sono dentro de campo. Todos morrerentos ali, né? Parece que acabaram, tinham acabado de comer uma feijoada. Também não conseguiram contribuir para nada. Casa do Caleb, desculpa, casa do Pikachu, né? Casa do Romarinho, né? Ô, Romarinho, pelo amor de Deus, voltou a ser o que era antes, né? Enganou bem no começo dessa temporada, mas já voltou a ser o Romarinho de sempre. O jogador que, infelizmente, acho que o ciclo dele no Fortaleza já deve acabar, gente. O Fortaleza precisa aplicar uma reformulação no elenco e, assim, mandar embora alguns jogadores. Para o bem desses jogadores, inclusive, e para o bem do Fortaleza. Acho que o Romarinho é um deles. Não dá mais para aguentar um negócio desse. Crispim, atuando ali, aberto, de novo. Jogou mal. Acho até que jogou como título lá hoje como um prêmio ao jogo horroroso que ele fez contra o Palmeiras, né? Então, eu não estou entendendo o Voivra. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com o Fortaleza. Porque, olha, já perder uma classificação, provavelmente, aí da Copa do Brasil é muito difícil, quase improvável, quase impossível que reveta a situação. Agora, no Brasileirão, começa a cair também no Brasileirão. O Fortaleza já sai do G8, né? Tem o Santos, que nem jogou, que está no G8. Outras equipes subindo, ganhando rendimento. O São Paulo já passou para o Fortaleza também. E o Fortaleza perdendo pontuação aí. E hoje perdeu um jogo que ninguém está perdendo esse jogo contra o América. Todo mundo está ganhando do América, gente. Todo mundo está conseguindo ganhar do América. Hoje, quando teve jogo de trocação, o Fortaleza não conseguia ser superior ao América. Quando teve, por exemplo, o jogo do contra-golpe, o Fortaleza foi muito mal no jogo do contra-golpe. O América foi muito melhor. No fim das contas, o Fortaleza teve muito mais posto de bola do que o América. E o América jogou praticamente ali no contra-golpe, com uma posto de bola. Cadê as variações quando a equipe chega ali no terço final? Essas variações não foram hoje tão importantes assim para conseguir furar um bloqueio defensivo de uma das equipes que tem uma das piores defesas do Brasileirão, gente. Diante de um bloqueio defensivo de uma das piores defesas, o Fortaleza não conseguiu fazer gols. Então o time foi muito mal hoje. É necessário ligar uma luz de alerta. Por quê? Porque essa estratégia de rodar o elenco aí não está funcionando, não. Tem jogador que precisa melhorar. Agora o técnico também precisa se ajudar. Porque também ele não está num bom momento. Acho que o professor precisa abrir os olhos para o que está acontecendo. Agora, se ele não abrir os olhos, se ele não conseguir entender o que está acontecendo, alguns erros que ele tem praticado, acho que vale a pena o dirigente chamá-lo para uma conversa, porque os dirigentes não estariam fazendo nada demais. Estariam fazendo a sua obrigação. Porque dirigente de departamento de futebol precisa cobrar qualidade e desempenho do técnico. Não há nenhuma interferência no trabalho do técnico nisso. A gente precisa parar e pensar o que é a função do técnico. O técnico não é um Deus, não é um dono da verdade. Não há nenhuma ofensa sendo estabelecida, sendo praticada ao Vôvera, quando os dirigentes vão cobrá-lo. Então acho que essas cobranças precisam acontecer, porque meus amigos, não dá para perder o América desse jeito. Perdeu e quando a gente olhava para o campo, o Fortaleza tinha mais posse de bola, trabalhava sobretudo no segundo tempo, grande parte do tempo ali no campo de defesa do América, ocupando ali o terço final, mas não dava a impressão que faria gol. Não dava. Tem muita coisa aí que parece que já começou a não dar certo no Fortaleza. ainda dá tempo para reverter? Ainda dá tempo para reverter. Agora precisa agir rapidamente, porque, olha, não conseguiu ganhar a Copa do Nordeste nessa temporada. Já está quase que praticamente eliminado da Copa do Brasil. Claro, teve o assalto ali feito pela arbitragem, mas também teve o Fortaleza, que a arbitragem, já falei, não explica por si só a derrota do Fortaleza, não. Teve também desempenho, teve a loucura do Vôvera com um time ridículo, para jogar uma escalação ridícula, e também a ideia dele de que não precisava fazer alteração no começo do segundo tempo. Tudo isso explica também aquela derrota, e praticamente, gente, volto a dizer, Copa do Brasil, jogo no meio de semana, é a televisão, todo mundo vendo o jogo na televisão, o seu time destaque. Aí o Leão vai lá e elimina de uma competição dessa, um Palmeiras da vida, meu amigo. Pode não ganhar mais nada depois, mas esse tipo de vitória, e de eliminação do adversário, gera perfil, gera respeito, gera grandeza, né, o Fortaleza, infelizmente, pode correr o risco de ficar sem isso aí, enquanto os outros vão continuar na Copa do Brasil, é, no meio de semana, o Fortaleza vai descansar. E se isso vem de uma ideia de que vão competir em menos competições, para que a gente tenha mais ritmo, esqueça, não vai funcionar, não vai funcionar, não vai. E a prova vem de onde? Vem do fato de que mesmo quando você roda elenco, como foi o caso desses dois últimos jogos aí, a equipe não consegue responder positivamente aos desafios colocados em campo pelos seus adversários. e os desafios colocados hoje pelo coelho para o Fortaleza foram desafios muito simples e o leão falhou em superá-los. Infelizmente. É isso.